Esse episódio da Gregario Cycling é um oferecimento de Trip Bike. Experiência sobre duas rodas no Brasil e no mundo. Pensou em cicloturismo? Pensou Trip Bike? Olá, seja muito bem-vindo ao Gregario Cycling. No episódio dessa semana a gente fala sobre os Pirineus, a cadeia de montanhas que divide a Espanha com a França. O episódio está no ar, muito legal, com o Ronaldo Martinelli, o Victor, da Pirenaica, e também o Felipe Parada. Nesse especial, o Álvaro foi ouvir um espanhol, Inácio Campos, que viveu essa experiência da Rota Mar a Mar e também outras viagens com a Pirenaica. Ele é um ciclista amador, assim como boa parte dos nossos ouvintes, e teve uma experiência muito legal, pois ele fez a rota ao lado do pai. Se liga! O Gregario Cycling Podcast é apresentado por Ultracoffee, performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Inácio Campos, direto de Cataluña, aqui com nós em Gregario. Bem-vindo. Muito obrigado. Lo sinto, o primeiro, que não falo português ou brasileiro, então, o primeiro, desculpas por isso, mas tentar falar que se entenda bem. Não, está bem, porque eu não falo espanhol sobre o português, então, estamos em algum lugar nos dois países. Inácio, um pouco da sua história com a bici? Pois, mire, eu comecei há anos, comecei de pequeno, fiz competição e tudo, mas era muito ruim, era muito ruim, então, treinava muito e não podia nem chegar com o pelotão, então, já tive que escolher um pouco e, no final, me dediquei aos estudos e, agora, com o tempo, pois, eu volto a retomar esta aficiência tão bonita, que é montar em bici. E montar em bici? Viagens como o organiza Pirinaica? Qual é a sua experiência neste tipo de atividade? É espectacular, porque te leva, todos vamos em bici, todos temos visto muita bici, quem gosta sobre todo da bicicleta de carretera, pois tem aí na cabeça todos estes escenários nos Alpes e nos Pirineos, nomes como o Turmalet, nomes como o Alpdué ou o Estelvio, são portos que os has visto muitas vezes por a carretera e é como uma meca poder ir a estes lugares. Então, ir de la mão, pois, isto de uma experiência assim, que são vários dias, é muito duro, mas quem gosta da bici sabe que antes de baixar toca subir, e nós gostamos muito subindo. Então, levar isto com gente que comparte esta mesma aficiência é uma experiência muito especial. Em estes viagens, algum lugar que você se emociona que estou aqui pedaleando em solo sagrado? São várias as oportunidades que eu tive, e, sobretudo, mais que nada que primeiro, é um desafio muito importante. Então, em situas concretas, sim que me lembro, mas primeiro o medo, eu tinha muito medo de dizer que são seis dias seguidos com uma média de extensão de alrededor de 3.000 metros. Talvez todos temos responsabilidades distintas, e ojalá tuviéramos mais tempo para ir mais em bici, mas normalmente nos gostaria de treinar mais do que fazemos, talvez. Então, a primeira emoção foi o primeiro evento que acabé, porque isto, você vai com muito medo. Suerte também está, eu me lembro de chamar a Víctor a primeira vez, mas eu não treino, eu acho que é o que deveria treinar para fazer isto. Nasi, não te preocupes, eu não o conhecia, digo, não sei, ou eu sou muito louco, ou Víctor está muito louco, ou não sei, algo, então, isto foi ir, e, de fato, a primeira vez que estive, a primeira vez não foi em Pirineos, na Transpirinaica, foi em Dolomitas. Quando acabé, chamé a meu pai e digo, papá, digo, o ano que vem, nós vamos juntos a fazer isto. E diz, que está montado para que todo mundo, todo mundo preparado, porque é um reto deportivo importante, mas que não faz falta nem ter 30 e ser profissional, pode ter 60, 65 ou com 70 e poderlo fazer também. então, poder isto, também, a segunda vez que fiz com meu pai, são momentos que se vivem, que são únicos, não é? Então, por exemplo, a Marmolada, a Marmolada foi espectacular em Itália. E aqui, por exemplo, no ano passado, que fizemos Pirineica juntos, no São Paulo também houve momentos muito emocionantes. Muitos falam de que quando estão pedaleando nesses lugares, se sentem um pouco superhumanos, de referência de pessoas como Miguel Indurain e outros grandes ciclistas da história, que assim, no ascenso, a 30 por hora, nós estamos a 10, 12, mas sentindo igual. Ou seja, há coisas que facilitan muito agora, poder desfrutar de isto, porque agora os desenvolvemos, ter um compact, com um 34 detrás, de Piñones, pois o primeiro ano lleve um 30, agora llevo um 32, muita gente leva um 34. Ou seja, podes ir a sitos, que realmente, e a verdade é que é esta, que agora, por exemplo, o ano passado, lleve também a meu tio, este ano, e também llevo a meu cunhado, a uns amigos, e lhe digo, é que não tem nada que ver com o treino do dia a dia, que tu subes por aqui, as montanhas que subimos, 16, 18, algum momento, e digo, não, não, digo, olvidaos, digo, ali é, a velocidade de crucero é 10 por hora, 10 por hora, como dices tu, e é verdade que parece mentira, porque são subidas que te estás, claro, são, pois isto, 18, 20 quilômetros, que te estás casi as 2 horas, e dizer, e empezar abaixo, quando já llevas aquel dia 6 horas, e és consciente de que agora te quedan 2 horas de subida, e depois, a graça agora, por exemplo, com Estraba, que podes ver, o com, do que subem mais rápido, que dices, como pode ser que se poda subir tan rápido, porque é que é espectacular, pero te dá também muito, não a quem gosta, ou segue muito o profissional, te dá a entender também como o ajustados que estão eles, porque dices, ah, é que este tour o ganado por 3 minutos, e dices, o segundo é super malo, mas é que, mas é que tu vas com o teu companheiro, é que 2 minutos, ou seja, os perdes em 10 quilômetros, e dices, realmente, o nivel é altíssimo, está no nível de excelência do que é o rendimento do corpo, espectacular, e cuão lejos estão do aficionado normal e corriente, vai. He tenido o privilegio de fazer a ruta mar a mar que sai do mar do norte e chega no Mediterrâneo por todos os Pirineos. Conte-nos a experiência. Eu vivi já como já com outras já vividas, mas sobre todo em Itália, então também o disfrutas sem medo da primeira vez, porque a primeira vez, é um reto, de ver 7 etapas, com 130 quilômetros ao dia, mais ou menos, de nível positivo entre 2.000 e 3.500, 4.000 metros, sabes que são muitas horas de bici, e o que eu te digo, de treino não vai estar entrenado, então, dices, bom, no primeiro momento, empiezas como despacio, e muitas vezes, isto, quem começa por primeira vez, quer demonstrar também em que está em forma, e se tem que ir com muito cuidado com isto, porque senão, são muitos dias e se pode fazer largo. Eu vivo, ou vivi mais de pequeno na zona de Gerona, que é uma zona preciosa para montar em bici, então é muito divertido, porque vai ali com a bici e mojas a rueda de atrás, quando estás na escala onde saes, mojas a rueda de atrás, que é uma zona aí muito bonita, está o Cabo de Creus, todo o Golfo de Rosas, da Líbio ali, então saes de, bueno, neste caso, o ano passado, e fazemos de este ou a oeste, então mojas aqui, e é um terreno, e se faz em verano, então a parte este é muito mais calorosa que a parte oeste, porque há muito mais, do Atlântico, chegam muitas mais tormentas, é muito mais úmido, então o Pirineo é muito bonito, porque vai, claro, recorres uns 700 quilômetros em linha recta, e se veen estas diferenças de paisagem, de começar isto, desde o mar, que, que, faz bastante calor, e o primeiro dia, por temas logísticos, que se começa um pouco mais tarde, ou seja, a gente está na playa, tomando o sol, e tu empiezas aí a sair, e o primeiro dia se faz duro por isto, por o calor, então vai subindo, vai subindo o primeiro dia, é bastante duro, porque subes casi 3.000 metros e não há baixada, e depois, pouco a pouco, isto, te vas metendo já direcção, bom, mais ao centro, pasas por Viella, e ali haces o passo ao Pirineo francês, e aí é onde se entra na parte, entre comillas, mais histórica, ciclista, onde pasas isto, Orquê-Tan-Cizén, está o Tourmalet, está todo o Mar y Blanc, estão estes portos, como a lo mejor, mais conhecidos mundialmente, por o Tour, basicamente, mas há um monte, um monte de portos preciosos, e depois também há uma parte muito bonita, mais desconhecida, talvez, tocando mais o Pirineo Navarro, que é a parte mais oeste, e quando tocas também com o País Vasco, que aí, que são umas carreteritas estrechas, e umas rampas, ou seja, o Mortirolo, todo mundo o conhece, mas é que ali há algum Mortirolo escondido, que é tremendo, tremendo, e é muito bonito, muito como vai mudando todo o paisagem, é espectacular, sim, sim. Como é, Ignacio, a Espanha, a Europa, mas a Espanha especialmente, é um país que tem muitas culturas, tem muitas histórias, que são, o País Vasco é distinto da Cataluña, que é distinto de outras regiões, e nos Pirineus, quando é feita a ruta, como percebeu este cambio de culturas, de postura do povo, da comida? Há coisas, sim, a comida, desde logo, empecemos por o fácil, a comida é isto, há muita diferença, porque quando, na parte mediterránea, o tipo de comida é muito mais, sobretudo em verão, há muita ensalada fresca, com pasta, com arroz, também pescado, carne, mas quando te vas metendo para dentro esta zona mais verde, mais húmeda dos Pirineus, aí o tipo de comida já é muito mais pesado, por a própria história do clima, que te faz ter umas reservas, a lo mejor, ou históricamente, se a cozinado de outra maneira. E, depois, também, quando te vas mais ao oeste, ou mais ao País Vasco, e demais, que é quando já chegas ao final, aí, por exemplo, a carne, uma coisa típica de fazer por aí também é comer um chuletão. Então, é bonito também porque isto, porque ves umas diferenças entre umas zonas e outras, pois isto é bonito. Depois, a nível cultural, também se vê identidades nacionales muito marcadas. Em Cataluña se vê muitas banderas, sobretudo, também na zona de Gerona. Há um carácter também nacional-catalão muito importante, igual que também no País Vasco. Então, aí também, a lo mejor, gente que não conhece muito as diferenças culturales, também se pode sorprender porque ver banderas españolas é mais... ou seja, não é muito comum, por exemplo, e depois, isto é que vai por a parte de Cataluña e, em seguida, ou seja, por a parte de Aragón quase não se pisa porque vai por a parte francesa e depois já vai a Navarra e o País Vasco que também é uma zona também com um sentimento nacional-regional muito importante. Eu acho que também são parte da riqueza deste viaje. Em sua experiência de Maramar, algo especial foi que seu pai, seu tio e você foram juntos. Como foi esta jornada os três? Eu acho que é uma sorte, porque quando fui a primeira vez, isto, chamou a meu pai e também chamou a meu tio, digo, ostras, temos que fazer porque está super bem, ou seja, está para todos. Se queres correr e podes correr. Se não, meu tio agora está muito forte, um pouco maior que eu, mas treina muito e, no final, quando metes horas, a bici também é agradável porque vai mais rápido e nos apuntamos. Ou seja, duas vezes não pudimos ir por duas vezes, dois veranos, por romperme um braço e depois por um accidente que houve doméstico também em uma pareja de um de nós, também nos quedamos sem isto. Então, se valora muito porque realmente é uma oportunidade. Também temos família e ter o permissão de estar uma semana dedicando-se só a pensar em pedalear e em dormir e comer, pois é que pouco mais se pode pedir. algo que mudou nas relações de vocês depois deste viaje? Não, eu acho que mudar não, porque não, não, não é como o momento, não é, não é, não somos muito de expressar, talvez nós, mas sim que é uma conexão que é muito potente e que vem muitos anos atrás. Eu com meu pai depois, então, nós vamos ir ao tour quando, eu, quando eu tinha talvez 14 anos e nós subíamos ao tour quando eu era muito pequeno e levávamos um plato de 39 que subia assim, que parecia que estivesse fazendo pesas no gimnasio. Então, já temos compartilhado muitos esforços. Outra forma, a pergunta é que vocês e seu pai compartilham a paixão por a bici, a relação de vocês é distinta de outras relações entre pais e filhos? Bom, é distinto. Eu acho que mais que distinto, eu acho que compartilhamos uns valores ou uma maneira de fazer e de isto. Eu acho que há coisas como que, pensando, eu também tenho filhos e a mim me gostaria, já não é tanto a bici como per se, mas a satisfação que te dá o poder superar um reto de este tipo, te requere uma persistencia, te requere um treinamento previo, te requere seguir pedaleando quando te duelen as pernas. É um exemplo de, com a edade, de seguir querendo fazer coisas e seguir empujando, porque a bajada é muito divertida, mas antes de baixar tens que fazer esta subida. E a mim, e a bajar, eu me gosto de fazer baixadas, mas a satisfação esta de chegar arriba e dizer, e sabes que se a mim me cuesta com quase 40, meu pai que tem 65, agora tem 66, dices, é que eu gostaria de estar onde estás e te admiro por o que fazes. E eu acho que é um pouco isso, a admiração de isto, e mais que nada o exemplo. Não é uma coisa, a bici não é uma coisa espectacular, de fazer um momento concreto, algo super especial. Te diz muito mais de uma pessoa do trabalho em silêncio, de alguma maneira. E isto, eu acho que é um exemplo, ou seja, um exemplo para mim, espero que no futuro também seja para meus filhos. Quando você vai fazer um viaje como Maramar, quantos meses antes começa a sua preparação? Ou seja, é, é a finales de junho, principios de julho, ou, bueno, agosto, entre julho e agosto, então, eu já disse antes que me gostaria de dedicar mais horas, mas sei que tenho que fazer os últimos dois meses e meio 30 horas ao mês. O meu medo mais em horas que em quilômetros. E normalmente tento subir tudo o que posso. Ou seja, tento... Tenho filhos e não tenho muito tempo, então tenho que ser muito eficiente quando me pongo encima da bici. Então, eu sou fazer isto, 30 horas ao mês, os dois meses e meio antes. E depois, antes, os meses de antes, 20, 20 e 15 horas. Ou seja, a partir de enero, tentar fazer 15 horas, enero, februar 15 horas, 20 horas, e ir subindo até os últimos meses, 30 horas ao mês. Más ou menos assim. Não me saem muitos quilômetros, mas a verdade, a mim me saem uns 3.500, mas a gente que vai lá, eu sou de os que menos, as vezes que coincido com a outra gente, llevan mais, seis quilômetros, 6.000, 7.000, quase 1.000 quilômetros ao mês. Eu acho que quando mais hagas, melhor, porque estás mais preparado. E um tema, nós, muitos dos nossos escutantes que estão na Sudamérica, como é a sensação de vocês, como cidadãos europeus e espanol, estar tão acerca de lugares clássicos, históricos, incríveis para pedalear, porque para nós se necessita de um voo internacional, as tarifas, os custos, e para você é quase sempre um auto ou um trem. Estás. Sim, estas coisas que tens, mas que não valoras, talvez, e é quando não valoras algo até que deixas de tenerlo. Então, como a família, que às vezes dizes, todo o dia aqui juntos, e depois, por motivos de o que seja, viajo, trabalho, estás fora, dizes, um pouco mais perto já estaria bem. Eu acho que isto é um pouco o mesmo. Mas eu, já digo, com a família e tal, me gostaria de ir mais. Agora tenho a excusa esta e o permiso que me dan em casa para poder ir com Pirenaica, é a excusa perfecta para poder disfrutá-lo sem olhar o reloco, para voltar a casa. Mas vale a pena. O sea, quem se o pense, vir aqui e poder disfrutar dessas carreteras, nem que seja uma vez na vida. Eu acho que é algo que se tem que fazer. Logo, se pode ir, a sorte também, isto de, no caso de Pirenaica, de poder ir acompanhado, que se conhece também o terreno, há um tema que prime muito a segurança, que isto também é importante. está pendente do tempo, há inclemencias, ao final, é um terreno, não é que seja uma... não é irte, a lo mejor, a montaña de 4 ou 5 mil metros, como se vai andando, que aí o tempo é um factor super fundamental, mas eu me lembro que um dos anos, claro, chegaste a 2 mil, pode chegar a 2 mil, 2 mil 200, pois ali se vai em manga com pantalões cortos, a lo mejor chegaste a cima e há uma tormenta de verão e a temperatura quando estabas abaixo era em 18 ou 20 graus, e chegaste a cima e são 6 graus. Então, ter uma organização que te ajuda, te vai informando do tempo, tens a possibilidade de chegar arriba e ir umas furgonetas e te podes vestir para baixar. Sim. Ostras, isto é uma sorte também, poder contar com um equipe assim, sobre todo isto, o acompanhamento como mais personal, depois há a parte logística que, por suposto, também acompanham com tudo isto, mas, sobre todo, o conhecer muito bem o terreno, o conhecer muito bem como funciona um grupo, porque todo o mundo vai com grupetas, no fim de semana, se quer, 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 sempre há um que gosta de parar em uma cafeteria, o outro que não tem tempo e tem que voltar rápido a casa, o outro, pois eles são capazes de colocar 50 ciclistas juntos que não se conhecem e que tudo funcione durante sete dias, ou seja, é como magia também, mas quando entras na burrinha esta, o primeiro ano cuesta, ou seja, nos primeiros dias dizes, ostras, como será, mas, mas, é como muito, fácil entrar em tudo isto, vai rápido, vai lento, mas se entende perfectamente que é para disfrutar cada um de toda esta experiência, então, arriba de cada porto se para, se espera que chegue o último, depois, a partir do segundo ou terceiro dia já se fazem como grupos por niveis, então, os niveis que vão mais rápido salen mais tarde para limitar os tempos de espera quando estás arriba, então, ostras, a verdade é que o ponen muito fácil para disfrutar. E, eu acho que é um ponto importante dos serviços como de Pirinaica, é que ainda não se preocupa com nada que não seja pedalear. Eu tive duas experiências de que o alto da furgoneta de soporte, eu tive problemas mecânicos e não chegou. Simplesmente, tivemos que seguir solos. Uma vez, nos Bajos Pirineos, um hotelzinho chico, e chegamos lá com três grados negativos, lúva, e sim, nos fomos ao baño, mas aí não tinha nada que vestir. E nos esperamos por três, quatro horas até que o problema mecânico se solucionasse. Então, isso só se preocupa quando acontece. E quando há um serviço que é impecável, que simplesmente não funciona, e você chega e parte e precisa de apoio, aí está, é um grande valor, porque se muda toda a experiência se isso não funciona. Ou se se vai só e pensa, não, simplesmente vou fazer um alquiler de uma van, tenho os mapas, tenho as rotas e não necessito de nada. E não é assim. Pode ser, mas é mais como aventura. Muitos fazem self-supportar, sem nenhum apoio, é outro tipo. Que também tem que ser bonito, mas aqui, claro, pois é isto, quando sabes que irás muito acompanhado e te dan um marco, sobretudo, eu acho que é o marco de segurança que é, que te lo ponen muito fácil. E é isto, ao final, tu sabes que te ajudan com, tem um guia, ou seja, um guia, normalmente há vários grupos, pois cada grupo se asigna um guia que vai em bicicleta, não é uma pessoa que vai no carro e diz, não, eu te espero aqui, não, Sabem o que passa, ou seja, em meio dia e já sabem cada um perfectamente, se vai rápido, se vai lento, se... Têm esta capacidade porque já têm muita experiência, então já de em seguida já te ponen no grupo que te toca. E depois, isto é a parte logística porque é tanto... Ou seja, são normalmente uma furgoneta que também acompanha cada grupo e que te encontras uma vez para comer, se come todo o grupo juntos e aí todo o tema de roupa e depois a comida também. Claro, é que são muitas horas porque cada dia são entre... Ou seja, a lo mejor pedaleando são 6 ou 7 horas mas desde que saíram que saíram são 8 ou 9. É que está realmente, literalmente, todo o dia durante uma semana. Bom, Inácio, muitas obrigações. Ojalá podamos pedalear juntos em Espanha ou em outro lugar maravilhoso como é em Europa. e saúde e muitas gracias por estar conosco aqui no Gregario Cycle. Obrigado a vocês, um abraço a todos e muita saúde e pedaleis. Conheça os produtos Gregario, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Roubaix, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas. Você acabou de ouvir a conversa do Álvaro Pacheco e o Inácio Campos, um espanhol que viveu algumas viagens de aqua pirinaica, incluindo a rota mar a mar que ele fez com o pai dele. Essa conversa complementa o episódio 92 do Gregario Cycling sobre os Pirineus. Recomendo que você escute também, caso ainda não tenha feito isso. Sempre legal lembrar que o Gregario Cycling é um podcast semanal. Toda sexta-feira tem um episódio novo no ar, mas a gente tem um conteúdo diário feito especialmente para você. Siga a gente no Instagram, siga o nosso feed tanto no Spotify, no Apple Podcast, nos principais players de podcast e também o nosso novo canal no YouTube. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.